Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal e o vídeo de hoje, minha amiga, meu amigo, é assim de sentar, pegar a pipoca e ver os resultados. Vou mostrar hoje aqui pra vocês esse shampoo aqui da Truss, que é o Vegan Detox. Ele é um produto aí diferenciado, que promete retirar aí as impurezas, principalmente metais e também o cloro. Sim, minha gente, nós aqui, você aí do outro lado, que tem aí o seu cabelo loiro, com luzes, totalmente descolorido, enfim, sabe o quanto é sofrível o verão por conta do cloro em piscinas, principalmente. Nosso cabelo acaba ficando o quê? Esverdeado. E aí, pra tirar aquilo... Gente, eu me lembro na minha casa, lá no sul tinha piscina e era assim, o verão era um terror quando eu estava com meu cabelo descolorido. Ele ficava verde e cada dia que passava ficava mais verde, ficava parecendo o Hulk e eu não conseguia retirar de jeito nenhum aquele verde. Eu tinha que ficar dias e dias fazendo uma limpeza um pouco mais profunda nele. Claro, na época eu não tinha o conhecimento e também não tinham produtos, ao menos eu não conhecia na época, produtos aí que ajudassem de uma maneira e com uma tecnologia tão maravilhosa, obviamente, isso faz muito tempo, como temos hoje. Nós temos uma gama muito grande de produtos, nós temos muito mais facilidades de encontrar os produtos pra compra, produtos bons, de qualidade, que vão sim entregar aquilo, né, que eles prometem, mas este daqui eu ainda não utilizei, meu cabelo obviamente não está verde, não vou ter como fazer esse teste aí do... do esverdeado, mas como, né, aqui eu me proponho a trazer pra vocês essa questão do esverdeado. Em dezembro nós estamos indo pra Floripa e lá no hotel que nós vamos ficar tem piscina, então sim, vou mergulhar meu cabelo na piscina. Vamos ver se ele vai ficar verde, né, se vai ficar levemente esverdeado. Eu vou utilizar esse produto aqui e eu mostro pra vocês, isso vai ser lá pro finalzinho ali de dezembro, mas eu mostro pra vocês e mostro lá no Instagram também, então me acompanhem por lá, que eu vou fazer o teste pra vocês de piscina, se o cabelo, se ele tira mesmo, como ele promete, o cloro dos fios ajudando aí nessa questão do cabelo não ficar esverdeado. Estou curiosa? Claro que sim, porque isso resolve os nossos problemas. Claro que eu, gente, vou ser bem sincera, particularmente eu não gosto de molhar meu cabelo, seja piscina, seja mar. Meu cabelo fica muito ressecado por conta das luzes, danifica muito, então eu particularmente não molho os fios. Mas claro, tem vezes que a gente tá batendo aquele calor, tá louco pra dar um mergulho, né, a gente vai feliz da vida. E aí, quando a gente sai, o nosso cabelo fica o quê? Fica todo esverdeado. Mas eu vou fazer esse teste em dezembro, lá em Floripa, no hotel, nós vamos ficar até em piscina, como eu já falei pra vocês, então eu vou entrar, vou mergulhar, vou tentar deixar meu cabelo verdinho pra ver se ele vai sair com o Vegan Detox ou não, ou como que ele vai proteger meus fios e tomara que ele realmente retire, que meu cabelo não fique verde, né, pra não passar o resto da viagem gravando, né, e passeando por lá com o cabelo parecendo Hulk. Chegando o verão aí, vocês já sabem qual produtinho vocês colocarem aí na mala de viagem, vocês aí que vão, né, ou em casa mesmo, vocês que vão pra piscina e tudo mais, fica aí a dica do Vegan Detox. Se você tem alguma dúvida, no site da Trust tem até um videozinho, ó, que você pode estar vendo depois, mas já logo aqui na capa já tem Vegan Detox, metais pesados e tons esverdeados nunca mais. Se eu adorei, gente, eu amei, porque é muito, muito maravilhoso, você, é, sabe o que ele mais ou menos promete fazer a função? É daqueles chuveirinhos que quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu já mostrei pra vocês, que é um chuveirinho que ajuda aí a não chegar cloro, a não chegar os metais pesados, ele tem como se fossem umas pedrinhas no comprimento do chuveirinho, o que ajuda aí a filtrar a água e aí a chegar mais pura até o seu cabelo. Mas como eu não tenho ainda esse chuveirinho, eu vou testar, obviamente, o Vegan Detox no meu cabelo e vou fazer aquela comparação do primeiro enxágue e do segundo enxágue. Então agora vamos para a utilização do Vegan Detox da Trust. Gente, já ia esquecendo de falar com vocês, ó, o meu cabelo hoje tá com um pouquinho de frizz e ele está com esse balanço na raiz, a raiz consegue ainda ficar um pouquinho alta, tá vendo? Ó, tá um cabelo já com cara de que precisa lavar? Ao meu ver, sim, tá? Mas não tá aquela coisa que fica, tipo, ó, o meu cabelo fica geralmente, quando ele fica oleoso na raiz, ele fica, tipo, totalmente assim, ó, sabe? Ele fica abaixado, que eu posso tentar fazer isso aqui, mas não fica jamais, assim, com uma ondinha, com um voluminho a mais. Na próxima semana eu vou trazer o shampoo que está deixando o meu cabelo assim. Ele é da linha Equilibrium, também da Trust. Gente, eu tô utilizando, contando com esse shampoozinho aqui, três shampoos diferentes da Trust, tá? Que é o Infusion, o Equilibrium e agora que eu vou incluir esse Vegan Detox, que eu não sei ainda se vai ser um shampoo pra uso mais frequente ou aquele uso uma vez por semana, quando for fazer algum tratamento. Hoje, não vou fazer tratamento, porque eu quero sentir como que esse shampoo vai ficar, como que ele vai deixar o meu comprimento e pontas. Então, pra não mascarar, pra mim não sentir uma coisa e, né, por conta da máscara, do tratamento, acabar entregando outra, certo? Eu quero ver realzão como que ele vai desenvolver, como que ele vai ficar aí no meu cabelo. Mas, na próxima semana eu vou trazer pra vocês que quem tem cabelo oleoso na raiz e seco nas pontas, vai adorar. Que, ao meu ver, o Equilibrium, é um Equilibrium realmente, de deixar a sua raiz e o seu comprimento em pontas uniformes e equilibrados, sem ficar a raiz extremamente oleosa, ponta seca, e eu tenho gostado demais. Eu estou utilizando o shampoo e o condicionador da linha, e eu estou amando, porque eu tô conseguindo, tipo, no dia seguinte, o day after, gente, é lindo o cabelo, fica, tipo, super, super soltinho, comprimento e pontas também super macio, super tratado. E eu não notei que ele deixou meu cabelo ressecado, nem nada do tipo, mas eu vou trazer a resenha bem completinha do Equilibrium. Então, se você é nova, se você é novo, chegou hoje por aqui, já convido você a se inscrever e ativar o sininho, porque na próxima semana já vou trazer o vídeo do Equilibrium e vou trazer também os demais vídeos na sequência, nas próximas semanas, do Infusion e também de uma outra linha da Truss, que eu já estou aí, que já está no meu radar, porque agora entra verão e é importante utilizarmos aí produtos voltados com proteção UV, com cuidados, né, com proteção contra o cloro, contra o sal, enfim, né? Então, aguardem, mas já se inscreva e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E agora voltamos à programação normal com a utilização do Vegan Detox. Bom, gente, então vamos para a hora da verdade. Este daqui é o que eu fiz a retirada, é a água da retirada da primeira aplicação do Vegan Detox. Essa daqui foi o primeiro enxágue, é a água do primeiro enxágue. Olha a cor esbranquiçada que ficou, ó. Você não consegue nem enxergar minha mão deste lado aqui. Agora, vou mostrar pra vocês a água do segundo enxágue com a utilização do Detox Vegan. Você já consegue enxergar aqui, meio nebuloso ainda, mas já consegue ter um pouco de visão deste lado de trás aqui do copo, ó. Agora eu vou colocar um do lado do outro pra vocês verem. Olha só, a diferença entre o primeiro enxágue e o segundo enxágue. Olha, ainda saiu resquícios, podemos dizer assim, né? Na segunda lavagem. Não saiu água totalmente transparente no segundo, até porque, né, provavelmente ainda tinha resíduos no meu cabelo. Mas este daqui é do primeiro enxágue e este do segundo. Eu fiquei passada, gente. Fiquei assim, tipo, sabe? Como que pode, né, ter essa... Todos esses metais, todo esse cloro no nosso cabelo, né? No caso do meu cabelo, quando eu tava fazendo o enxágue, tava pensando, gente, como que tem tantas impurezas, né, no fio, assim. E isso com certeza deve prejudicar demais o cabelo, seja pra aplicação de produtos, né, pro cabelo conseguir absorver todos os nutrientes, toda a hidratação, nutrição, reconstrução dos produtos que muitas vezes a gente paga uma fortuna, né? E, de repente, não tá chegando como tem que chegar diretamente na fibra ali, diretamente no cabelo mesmo, né? Diante de tantas impurezas, tantos metais, tanto cloro que vai se acumulando ali nos fios. Agora vem uma parte que provavelmente vai de cabelo pra cabelo. Vou falar pra vocês a experiência da primeira lavagem que eu tive agora com o Vegan Detox. Esse daqui, gente, provavelmente vai ser um shampoo aí que eu não vou poder fazer a utilização dele diariamente. Eu não senti sendo ele uma lavagem suave, como a marca, inclusive, coloca aqui uma limpeza suave. Eu não senti isso no meu cabelo. Inclusive, eu senti ele com uma limpeza mais potente, se pode ser essa palavra adequada pra colocar nesse contexto, do que o próprio Equilibrium, que eu já estou utilizando aí há umas três lavagens, se eu não me engano. E eu senti esse daqui com uma limpeza, assim, muito mais forte do que o Equilibrium. Então, se você tá utilizando o Equilibrium e já acha ele com uma limpeza alta, assim, uma limpeza que você sente o seu fio ali pedindo um tratamento depois de utilizar, ou ele vai acabando ficando com aquela sensação que você passa a mão, você sente, parece que ele tá meio que ressecadinho. Sabe aquela sensação de uma limpeza muito forte? Então, esse daqui pode ser que você sinta a mesma coisa. Claro, gente, varia de cabelo pra cabelo, de estrutura capilar pra estrutura capilar. Pro meu cabelo, eu já sei que esse produtinho aqui vai ser pra utilizar uma vez na semana, ou uma vez a cada dez dias, e detalhe, juntamente com um tratamento. De preferência, pelo que eu senti no meu fio, sendo ali um tratamento de hidratação ou nutrição, tá? Então, não sinto que ele vai ser um produto aí legal pra mim utilizar durante todas as lavagens. Agora, vamos pro que a marca traz aqui no rótulo do produto. Limpeza suave, como eu já falei pra vocês, não senti essa limpeza suave. Achei até uma limpeza bem powerzinha, assim, bem detox mesmo. Foi o que eu senti no meu cabelo. Claro, gente, que varia de cabelo pra cabelo, de fibra capilar pra fibra capilar, enfim. Pode ser que pra mim, esse produto aqui seja de uso semanal, ou a cada dez dias, ou a cada quinze dias, enfim. E pro seu cabelo pode, tipo, super dar certo, e você poder utilizar ele todas as suas lavagens. Eficiente na remoção de metais pesados, cloro e impurezas? Eu acredito que sim, né? Não tenha como... Por exemplo, é diferente eu trazer esse posicionamento pra vocês do que, por exemplo, com uma máscara, do que com um tratamento que a gente passa a mão, a gente sente o cabelo, entendeu? Por exemplo, com aquela nutrição bonita, ou aquela reconstrução que você sente o fio realmente se reconstruindo, aquela hidratação que deixa, né, aquele cabelo mais soft. Mas pelo teste que eu fiz aqui dos copos, eu acredito que sim, ele tem uma eficiência bem legal aí na remoção desses metais pesados, cloro e impurezas. Ele diz aqui ser antipoluição, rico em fibras vegetais, de alta absorção. Ele orienta ao deixar agir de dois a cinco minutos, eu fiz isso, eu deixei um tempo bem considerável, acho que eu deixei em torno de uns quatro minutos ali agindo, as duas vezes no meu cabelo. E orienta a repetir, se você vê que é necessário. Como meu cabelo já estava numa situação sem precisar lavar de novo, eu fiz duas lavagens. Pode ser que, se eu fizer uma lavagem desse produto, eu consiga utilizar ele mais vezes? Claro que pode. A gente sabe que toda lavagem dupla, ela é mais forte e a segunda geralmente deixa o fio com aquela sensação de uma limpeza muito maior. Eu estou acostumada a lavar meu cabelo duas vezes com todos os shampoos, então é difícil eu pegar um shampoo e lavar só uma vez, porque a minha raiz ela é bem oleosa. Ainda com o cabelo descolorido, a oleosidade aparece, então eu acabo lavando duas vezes com o shampoo. E esse daqui eu vi que pra duas vezes pro meu cabelo não vai poder ser utilizado aí frequentemente. Deixa eu ver. Eu acho que do shampoo era isso, gente, que eu tinha pra trazer pra vocês. O que mais me chamou a atenção é essa questão de uso diário pro meu cabelo, não rolou. Tanto é que após a utilização dele eu vim com o uso obrigatório, deixei agindo ali por dois minutos, e após o enxágue do uso obrigatório eu vim com o condicionador do Infusion, que pra mim é um dos melhores condicionadores da Truss. Ele é simplesmente perfeito esse condicionador, é maravilhoso. E de ele vim eu utilizei este finalizador aqui também da Truss, que eu gosto muito, ele deixa o meu cabelo bem hidratado. Eu senti a necessidade de utilizar o uso obrigatório e o condicionador infuso. A fragrância dele eu achei uma fragrância bem gostosa, assim, que lembra mesmo o Detox. Não achei uma fragrância tão verde, podemos dizer assim, como é do Equilibrium. Achei uma fragrância gostosa, fica um cheirinho muito bom no cabelo. Não sei quanto tempo vai ficar. O do Equilibrium fica bastante tempo nos meus fios. Eu acho que era isso. Se tiver alguma coisa diferente aí, me acompanhe também lá no Instagram, que eu vou trazendo pra vocês em tempo real, que eu estou achando, utilizando e tudo mais. Lá é mais fácil a nossa comunicação dia a dia do que eu estou utilizando, como que eu estou fazendo o uso, como que está sendo, né? Então fica aquela nossa troca de informações aí mais rapidamente do que aqui pelo YouTube. Se bem que eu estou fazendo aí muitos shorts diariamente aí pra vocês, então acompanhe os shorts aqui do canal, que eu trago algumas dicas também. Gente, eu vou trazer pra vocês no próximo take o meu cabelo seco. Eu não vou secar com secador, vou deixar secar ele ao natural. Só que aqui em Santos tá extremamente úmido, tá chovendo pra caramba hoje. Então ele vai demorar um pouquinho mais pra secar, mas eu vou... Colocar aí pra vocês como que o meu cabelo ficou seco, principalmente a raiz. Se a raiz ficou soltinha, se não ficou aquela raiz mais pesada um pouco. O que eu acho difícil, porque ele faz uma limpeza muito boa, mas enfim. O meu comprimento e ponta, se vai continuar, ele está bem sedoso. Menos ao toque agora ainda molhado, ainda bem úmido. Ela está super soltinha e eu estou sentindo ela com o fio bem hidratadinho, tá? Isso é uma coisa que está me chamando atenção, porque quando eu uso produtos muito powers, eles tendem a deixar a minha raiz ainda depois de retirar do excesso de água. Com aquela sensação de que eu passo a mão na raiz, assim, no fio, o fio dá aquela repuxada, sabe? Então eu não estou sentindo isso. Ela está soltinha, está hidratadinha, não estou sentindo que ela vai repuxar ou ficar, obviamente, oleosa. Não, porque foi uma limpeza muito boa. E o cabelo está solto, gente. Lembrando que é para ser uso obrigatório e o condicionador Infusion são perfeitos. E a raiz é essa aqui. Chega mais perto um pouquinho para vocês, ó. Não dá para ver muita coisa agora com o cabelo úmido. A gente já consegue ter uma noção do cabelo não estar seco, não está ressecado, não está nada disso. Ao menos ele úmido, tá? Molhado. Então agora eu vou colocar o take para vocês de mais tarde, né? Onde meu cabelo já está seco, certo? Para vocês verem aí, eu vou mostrar para vocês como que ele ficou após estar bem sequinho. Então, bora aí para o takezinho, mostrando o cabelo já seco, como que ele ficou após a utilização deste shampoo aqui, que é babado para retirada de metais. Então, bora aí para o cabelo já seco, como que ele ficou após a utilização deste shampoo aqui, Então, bora aí para o cabelo já seco. Então, bora aí para o cabelo já seco. Então, bora aí para o cabelo já seco, como que ele ficou após a utilização deste shampoo aqui,